Oi gente, aqui é a Abby. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal. E esse vlog é um pouquinho, na verdade, muito diferente, né? Eu estou aqui com o Romulo e com a Mirella. Olá! Olá! Sim. E galera, eles também têm um canal no YouTube. Não, já clica no link da descrição e já se inscreve porque vocês vão entender como que é o canal deles, tranquilo? Explica aí um pouco o que vocês fazem. A gente está viajando o mundo, está viajando o mundo de carro e está gravando vlogs diários e contando dicas também sobre a nossa vida na estrada. Sim, basicamente isso. Sim, eles passam a vida inteira viajando. Já foi agora um ano, né? Não, foram dez meses. Sim. E viajamos de carro, dormimos, temos uma barraca adaptada no carro e a maior parte do tempo a gente fica hospedado na casa de pessoas locais. Sim, sim, exatamente. Tem um programa, né, pra você poder dormir em casa de outras pessoas, você receber também. Se chama Couchsurfing, é muito bacana e as mais diferentes experiências que a gente tem na viagem é através do Couchsurfing. A gente conta tudo nos nossos vídeos no YouTube. Sim, exatamente. E nesse vídeo aqui, eles vão contar alguns perengues, né, que fala... Perengues. Sim. Que passam, assim, dificuldades na viagem ou alguma coisa que dá de errado. Mas eles vão explicar e contar algumas histórias que aconteceram com eles, beleza? Acho que o perrengue master que a gente sempre enfrenta é relacionado a banheiros. Todo mundo, quando vai viajar, sabe que sempre tá exposto a encontrar banheiros das mais diferentes formas. A gente tá dez meses dirigindo e viajando por todos os lados. Alguns países são bons, alguns países nem tanto, alguns países são bem ruins. E os banheiros são sempre os maiores perrengues. Tipo, o fortalecimento da perna pra não encostar no vaso já tá master. A gente tá super forte na perna, porque nunca mais a gente conseguiu sentar no vaso. Porque os banheiros são realmente os mais treches possíveis. É, né? Você pensa, tá longe e perto da academia, né, galera? É a forma, né? A academia, só quando vai no banheiro e não quer encostar no vaso, já faz aquele fortalecimento de pernas. Sempre acontece comigo, nunca com ela. É tu tá dirigindo de oito a dez horas por dia e dá aquela vontade de ir no banheiro. E aí, o que que tu faz? Vai parar na estrada. Não tem outra alternativa, mas daí tu fica pensando, pô, ela tá ali me olhando, o que que eu faço? Daí tu vai lá e entra aos 500 metros adentro, um mato. O que ele quer dizer é que não é número um, é número dois que ele tem que fazer no mato. Sempre rola, sempre rola. Então isso é um grande perrengue quando se viaja, quando você tá muitas horas na estrada. Mas o dia que já se acostuma, ela já tá se acostumada comigo. Não, eu não quero ver isso, não quero ver isso. Melhor evitar esse tipo de coisa, né? Então quando você para no posto de gasolina, sua mãe fala, vai no banheiro, você não tá com vontade? Vai do mesmo jeito. E vai que acontece uma coisa dessa com você, né? Melhor no banheiro do posto de gasolina do que no mato, né? É verdade. Outro perrengue que acontece com a gente é, por exemplo, muitas horas na estrada, às vezes acaba a gasolina no meio do deserto. E assim, a gente tem um tanque extra de gasolina no carro. Ótimo, isso solucionaria o problema. Só que esse tanque extra, você precisa ter um... Funil. E nós não tínhamos funil. O funil que a gente fez foi com plástico. Foi tipo um negócio meio de papel, assim, aquele coador de papel de café, sabe? Pra abastecer o carro não deu muito certo. A gente jogou mais gasolina pra fora do que pra dentro do carro. Mas enfim, a gente se colocou o suficiente pra chegar até um posto de gasolina e resolver o problema. Esses perrengues aí sempre acontecem. Nossa, imagina, nossa. Parar no meio, imagina. Tipo, não tem nada... Nada, nada. E sem estrelado solar? Não. Teve um dia no deserto que a gente ficou o dia todo andando nesse deserto e a gente cruzou por um carro somente. Nossa. E cheio de guanaco. O guanaco é um animal que parece uma lhama que fica na Argentina. E a lhama é parecida com o guanaco, ó. Sim, parecida. Parecida com o guanaco. Outra situação muito, muito complicada nos passou no Peru. Nós chegamos lá, nós estávamos na casa de uma pessoa. Morrendo de fome. A gente chegou lá e disse, ó, a gente está com muita, muita fome. A gente passou muitas horas dirigindo, não encontrou nada pra comer. E ele disse, tranquilo, tranquilo, nós vamos lá conhecer o centro da cidade. E eu vou levar vocês num mercado público que tem as melhores frutas, os melhores sucos. Algo bem típico daqui do Peru. Chegando lá, adivinha o que ele deu pra comer? Um suco de rã. Um suco de maçã com rã. Feita no liquidificador. A rã não é uma fruta peruana. Rã é sapo, um sapo fêmea que eles jogam lá dentro do liquidificador, bate com um suco de maçã e te dá pra tomar. Nossa. Sim, existe, existe. A água, a água não era da torneiro, de uma garrafa filtrada, não. Não. Era de um balde sujo e ela botava. Ai. Ou seja, é esse. Comidas estranhas também são típicas, é um perrengue típico que você sempre tem na viagem. Tipo, não é que você vai parar e vai encontrar uma coxinha pra comer. Não é, você não encontra uma coxinha em quibito a qualquer lugar. Você encontra suco de rã, você encontra porquinho da Índia pra comer. Aí tem que dar aquela disfarçada, né? Ou tá gostoso? Mas como não comer, todo mundo disse, vim aqui no local, tem que provar. É uma vez na vida. A gente acabou provando, a gente não gostou, claro. Mas provou. Pra não fazer despeita pro rosto. Eu sou muito fresca com comida. Nossa, salada, uma coisa que todo mundo ama, salada. Eu não... Sou querido. Boa. Eu não gosto de salada, mas mesmo assim tem que comer, né? Tem que se esforçar. Eu falei que eu ia sair de viagem e aprender comida, não ter frescura. Faz 10 meses que eu tô na estrada, não comi uma salada ainda, assim. Toda vez eu digo que eu não gosto. E o perrengue master que a gente enfrentou até hoje na viagem foi que a gente ficou num belo albergue na Bolívia. E nesse albergue a gente tava muito cansado, tava dando graças porque a gente tinha chegado num lugar que a gente poderia descansar. Isso era noite de Ano Novo. Véspera de Ano Novo. A gente chegou e foi tirar o lençol que cobria a cama pra poder deitar. Quando a gente tirou o lençol, a gente teve uma surpresa. A cama tava coberta de cocô. Tinha muito cocô, assim. Tipo, dor de barriga. Dor de barriga. A pessoa teve a dor de barriga, cobriu e foi embora. E deixou a cama pro próximo. O próximo, no caso, foi a gente. Esse não era um albergue normal, porque era no meio do deserto. Era de noite. Não tinha ninguém. Tava todo mundo celebrando o Ano Novo. E o dono do rosto tava no banheiro bêbado, vomitando sangue. Então ele não poderia ajudar a limpar a cama que estava cheia de cocô. Então, essa é mais uma situação perrengue que a gente enfrentou. Que nojo! Agora você deve perguntar. Vale a pena sair de casa pra ver? Tomar suco de rã? Dormir numa cama com cocô? Essas coisas? Vale. Vale muito a pena. Porque essas são só alguns dos perrengues que a gente enfrentou na viagem. Mas tem tanta coisa boa que acontece em contrapartida, que os perrengues a gente até esquece. Acaba virando história engraçada. E o outro perrengue que passou comigo foi que eu fui roubado na cidade do México. E nós tava andando de metrô. Nós entramos no metrô. Começou a acumular aquele monte de gente. E nós ficamos ali. Diz ela que eu fiquei mostrando a carteira, eu não me lembro. Eu botei no meu bolso. E quando abriu o vagão, entrou aquele empurra, empurra, todo mundo entrando. E alguém puxou e tirou a carteira da minha bolsa. É básico. Todo mundo é roubado. Foi roubado ali mesmo. O tempo de voltar pro hotel e cancelar o meu cartão. Já fizeram compras no cartão. O banco nunca nos pagou até hoje. Então, dica. Não fique mostrando a sua carteira no metrô. Principalmente se o metrô estiver cheio. Se esconda. Coloca dentro de uma bolsa. Se esconda. Esse foi um dos grandes problemas, por quê? Aí tinha carteira de motorista, cartão de crédito, débito. Então, foi um puto trabalho pra nós conseguir ir de volta. O banco emitir, chegar. Ou seja, foi uma confusão muito grande. Sem falar que você tá em outro país. Imagina, se fosse no Brasil até mais fácil. Foi roubado, perdeu dinheiro, já era, né gente? Sim. Mas isso não foi o pior. Beleza, então galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, cara. Passa no canal deles. Eles mostram tudo. Tudo. Desde que eles acordam. Até que eles vão dormir. Tudo, tudo que acontece com eles. Eles postam lá no canal. E eles tem site. Tem um monte de coisa legal pra vocês poderem acompanhar. Tranquilo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Que é muito importante. Se inscreve no canal deles. Que vai estar na descrição. E é isso aí. Ó. Se inscreve e acompanha, tá? Porque todo mundo se inscreve, mas ninguém acompanha. Então, ó. Se inscreve e acompanha. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou!